O que você tá achando desse campeonato brasileiro? O Internacional tá muito mal. Você acha que quando o Tinga tava no meio jogando pelo Inter, era um time melhor? Quando o Tinga tava no meio... Ó, os caras são foda, hein? Você acha que quando o Tinga tava no meio? Não é brincadeira não, hein, VT? Tem probleminha, hein, cara? Na moral mesmo, hein? Mas Tinga tá na casa do caralho, rapaz. Boa noite, professor. Manda um salve pra galera do Pai Solteiro. Valeu, Kikilote, rapaziada do Pai Solteiro. Aí, ó, PTR aí. Complicado, viu? Complicado.